E vale a pena também você acompanhar a nossa entrevista, porque vai falar de um evento que vai premiar os 20 melhores da arquitetura, designer de interiores e engenharia civil. Então fique ligadinho que o nosso quadro Entrevista Promete. Entrevista Promete. Muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. Que bom estar com você mais uma vez. Eu já tive a oportunidade de passar por aqui. Uma das mulheres mais incríveis da TV Sérgio Pana. Ai, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui acompanhando isso tudo. E a gente já acompanha você em casa, né? Tomando café. Normalmente a gente está aí. E aí está em companhia maravilhosa, sabendo de tudo que está acontecendo no nosso estado, através de uma mulher incrível como você. Muito obrigada, Paulo. Me conta aí dos preparativos dessa super festa. Então, tem mais ou menos quatro meses que a gente está na luta, né? Fazer um evento nesse tamanho é muito complicado. É muita gente envolvida. São quase 60 pessoas que vão ser homenageadas, porque serão 20 de cada categoria. Com duas grandes atrações. A gente está trazendo Bia Ferreira, uma cantora paulista, que acaba de receber o prêmio como a melhor cantora de Aracaju. É verdade. Vamos parabenizar. Bia, sou sua fã. Você viu que quando encontrei, eu falei, gente, eu adoro. Aí ela falou hoje de manhã, ai, minha voz não está tão legal. Eu falei, Bia, pelo amor de Deus, se acordar com a voz dessa e falar que a voz não está legal, Josi, diz aí. É impossível. Estão meio roucas, mas vai rolar. Mas parabéns pela premiação, viu? Muito merecida. Muito obrigada. Foi um ano muito corrido para a gente, assim, trabalhando. Eu fui para São Paulo, passei um tempo lá. E... mas quando voltei para cá apresentando novas possibilidades e a galera comprou essa ideia e foi muito legal, assim, receber esse prêmio, porque é o reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo, assim, durante quase três anos aqui em Aracaju. É verdade. Ó, você fez uma apresentação incrível, porque você falou do amor. Eu queria que está ao vivo, né? A gente sempre, você sabe que ao vivo é isso, né? A gente pede para poder fazer o que vem na mente, o que vem no coração. Daqui a pouquinho você vai fazer um trechinho daquela apresentação para a gente. Pode ser? Pode ser, sim. Que eu amei, assim, todo mundo levantou, aplaudiu a Bia, todo mundo que estava lá bem emocionado. Então você vai fazer daqui a pouquinho essa apresentação. Mas me conta como está a programação e como são, né, essas homenagens. Então, é uma oportunidade muito bacana de poder estar homenageando pessoas que dedicaram suas vidas para o crescimento do nosso estado. A ideia do programa é essa, ou do evento é essa, né? Assim, a gente vai estar homenageando engenheiros, arquitetos e designers que trabalham há décadas transformando a imagem de Aracaju. É de uma forma muito clara que nos últimos dez anos, aproximadamente, era a Cajudeão mudada na aparência. É uma cidade mais organizada, mais limpa, mais... E isso tudo tem a contribuição direta dos profissionais da área de arquitetura. Então, o nosso objetivo é esse homenagear pessoas como o doutor Luciano Barreto, engenheiro que, com a sua construtora, conseguiu fazer uma coisa fantástica na nossa cidade. E profissionais que são revelações que acabam de sair da faculdade, trazendo... Nós somos conhecidos fora daqui como a cidade das estrelas da arquitetura. O Brasil todo conhece Aracaju através dos nossos projetos. E eu que estou acompanhando isso tudo, porque o programa fala exatamente sobre arquitetura, a gente teve essa oportunidade. Então, a ideia de juntar o teatro, que é um projeto de um arquiteto que vai ser homenageado, o Rio Almeida, né? Fantástico, sem dúvida. E muita música boa, né? A gente está trazendo o São Alves, que ganhou o The Voice Brasil. O cara é incrível, né? Ele vai estar chegando aqui às 15 horas do domingo. Então, no domingo à noite nós teremos, inicialmente, a gravação do DVD de Bia Ferreira. A gente vai ter Bia Ferreira iniciando o evento, gravando seu primeiro DVD. Muito prazer de estar trazendo minha amiga querida. Na sequência, a gente vai ter as homenagens e algumas outras homenagens que vão fazer parte do processo. E, na sequência, a São Alves finalizando o evento. Nós estamos com a Josi, que, inclusive, vai ser homenageada, né, Josi? Como é que você se sente aí representando os demais homenageados? Então, eu agradeço o convite de Paulo de estar aqui, a pessoa de todos. E muito feliz, porque esse prêmio teve um gostei especial para todos nós. Esse prêmio, em mim, profissional, teve a ideia de que ia ser homenageado. Foi uma surpresa, foi um convite. Foi escolhido por profissionais da área, por profissionais lojistas e também pela diretora do curso de arquitetura e de design interiores. Então, é um prêmio que ninguém deu um tostão para receber. Isso é muito importante para a gente. Perfeito. Eu queria que você falasse também da homenagem que o presidente do Sistema Atalaia de Comunicação vai receber, não é? Então, eu já passei pela casa, né, meu programa falando de arquitetura foi aqui na TV Atalaia, já foi aqui. E o doutor Walter é uma pessoa muito querida. Todas as vezes que a gente acessou o doutor Walter para falar sobre arquitetura, ele foi super, sabe assim, ele sempre se doou de todas as formas para que as coisas acontecessem. E esse projeto meu já tem alguns anos, na verdade, essa ideia tem três anos. Então, eu vim convidar ele para receber o prêmio representando os veículos de comunicação de Sergipe, no qual contribui nessa divulgação. Porque é muito importante, eu acho que um profissional fazer um trabalho fantástico e não ter como botar isso no mercado, não tem muito sentido. Então, a nossa ideia foi convidar a doutor Walter pelo respeito que ele tem no mercado, pelo nome que ele tem. Eu acho que o grupo Atalaia de Comunicação é fantástico, né? Assim, tem pessoas como você. Obrigada. Então, assim, ele será homenageado e ele é um dos mais de cerimônia. Ele vai estar lá entregando os prêmios junto com outros nomes, né? Que tem pessoas de fora, tem Dona Eliane Aquino, a Viúva do Saudoso Deda, que o nome do prêmio é o governador Marcelo Deda. Então, ele vai estar lá junto e assim, eu fiquei muito feliz, eu quase choro quando ele falou que ia. Porque eu sei que a vida dele é muito corrida, né? Assim, tipo, ele viaja muito, é um homem muito ocupado. E ele falou, não, eu vou estar lá sim, eu vou ser, eu vou ser, com certeza vou estar lá prestigindo você. E eu fiquei muito emocionado com isso. Foi muito bacana. Que legal. Tenho certeza que vai ser sucesso. Então, domingo, todo mundo, né? Aí, acompanhando. Eu sei que as redes sociais vão estar todas movimentadas nesse segmento. E vamos sentir o clima com a Bia Ferreira agora. Eu queria falar só mais uma coisa. Lembrando que a gente está preparando uma mega estrutura para o teatro. Então, os convites estão aí a todo vapor. As pessoas que tiverem interesse, ainda tem alguns, curra lá, garante o seu. A gente está em parceria com a UNIT e com a Alex Max, montando uma mega estrutura para fazer esse prêmio acontecer. Vai ser muito bacana. Desde a parte externa do teatro, né? A gente vai ter um telão na parte de fora do teatro, transmitindo todo o evento. Então, para você que não conseguiu a oportunidade de estar dentro do teatro, você vai poder ver isso tudo na parte externa. Perfeito, na parte externa, né? Agora, Bia Ferreira, né? Bia, por favor. Essa é uma poesia que se chama Levante a Bandeira do Amor. E aí, acabei musicando e acabou virando música. Ela diz assim, Quem foi que definiu o certo, o errado, o careta, o descolado, a beleza e o horror? Quem foi que definiu o preto e o branco, o que é mal, o que é santo, o ódio e o amor? Cada um é dono da sua história. Quantos gigas de memória se separa para sua dor, hein? Haja, sinta, ame do seu jeito, tenha orgulho no seu peito, se orgulhe do amor, meu bem. Escolha para sua vida só aquilo que faz bem. Nunca mude sua cabeça por nada nem por ninguém, porque, afinal de contas, ninguém paga suas contas nem lhe dá qualquer vintém. Então, ame e que ninguém se meta no meio. O belo definiu o feio para se beneficiar. Ame e que ninguém se meta no meio, porque amar não é feio. O feio é não amar. Levante a bandeira do amor. Eu disse pra ela que ela era especial Que eu ia roubar ela mesmo sem ter um real Ela me faz feliz, me dá asas pra voar Vamos surgir daqui sem ter hora pra voltar E você sabe que eu sei, que você sabe que eu sei Que sempre teve aquele que mal resolvido Eu sentei e fiz um som usando como inspiração o roteiro que a gente tinha escrito E quem via já dizia que era muita utopia O roteiro não saía do papel Aquela cena meia luz com a trilha que eu compus virou bagunça Tipo torre de Babel Mas como eu faço tudo errado, ficou tudo embaralhado E cantando eu acabei perdendo o tom E depois de tanta pilha, seu roteiro sem minha trilha Cada um seguiu a sua direção Eu no leste sendo oeste ainda acho que era um teste Só pra ver se a gente encontra o nosso dom Ou pra ver se a gente atina seu roteiro sem minha trilha Nunca vai virar um filme, não Eu disse pra ela que ela era especial Que eu ia roubar ela mesmo sem ter um real Ela me faz feliz, me dá asas pra voar Nós vamos surgir daqui sem ter hora pra voltar Quem foi que definiu o certo, o errado, o careto, o descolado, a beleza e o horror? Quem foi que definiu o preto e o branco, o que é mal, o que é santo, o ódio e o amor? Cada um é dono da sua história Quantos gigas de memória você separa pra sua dor, hein? Haja, sinta, ame do seu jeito, dê orgulho no seu peito Se orgulhe do amor, meu bem Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem Nunca mude sua cabeça por nada nem por ninguém Porque afinal de contas ninguém paga suas contas Nem lhe dá qualquer vintém Levante a bandeira do amor Levante a bandeira do amor A bandeira do amor Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem Nunca mude sua cabeça por nada nem por ninguém Porque afinal de contas ninguém paga suas contas Nem lhe dá qualquer vintém Então ame e que ninguém se meta no meio O belo definiu o feio pra se beneficiar Ame e que ninguém se meta no meio Porque amar não é feio O feio é não amar Levante a bandeira do amor Gente! Bia! Eu estou aqui emocionada Vou dizer o seguinte Pedir pra que você continue com a gente até o final do programa A gente fica E a audiência tá lá em cima, gente! Muito obrigada pra vocês, sucesso!